Música 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 Bom, aqui de sexta-feira do verão a gente tem a Pardons Out of the station Mas foi de drugs, tem música e cerveja É da sexta-feira do verão Vamos lá ver o que tem de bom Aqui na verdade é a estação de trem Acho que essa estação está desativada Mas ainda passa trem ali atrás Óbvio Música Música Ali é hambúrguer Rice Bones Não sei o que é Deixa eu ver Palazo Perno E a fibrida Ele diz no думado maguinha ho campeã m e A gente pegou aqui... Qual que é essa? Essa? Tem uma que é... Essa é de pêssego Essa é dark E essa é cider É de cider Vamos provar aqui Um copinho assim, ó É boa, bem leve Agora essa aqui é... Pêssego Hum Nossa, vem um perfume de pêssego Mas ela é mais... Mais forte que essa aqui Vamos ver a dark Tem um cheiro de meio defumado, mas é bem gostoso Sim Ah, é essa última É... Cider, é cerveja? É cerveja ou só cider? É a cider que eu amo Hum, muito boa Acho que é a melhor cider que eu tomei É... 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 Legenda por Sônia Ruberti